O Roberto Carlos perdeu a mulher que ele mais amava, a Cleonice, com um sofrimento terrível para o rei da música brasileira, cuja tristeza, cuja agonia repercutiu por muitos e muitos anos. Roberto Carlos amou apaixonadamente a Cleonice. A Alice, a atriz, a mulher, a conhecida, que tanto fez com que ele se apaixonasse, fez também com que Roberto Carlos vivesse uma vida triste, apagada e infeliz. Roberto Carlos teve outras mulheres, mas segundo o próprio rei da música romântica da MPB brasileira, o rei da jovem guarda, Roberto Carlos nunca mais foi o mesmo depois da morte de sua amada Alice. O amor, minha gente, tem dessas coisas. Roberto Carlos fez a música Amada Amante para a própria Alice, com um voto de amor, de fé, de fidelidade. Amada Amante. É você, Amada Amante, que faz a vida no instante. Essa música linda, maravilhosa, ecoa na mente de todos os brasileiros. E o rei fez essa música para a sua paixão, para o seu amor. Você também tem alguma música que você canta para a sua amada? Alguma música que você relembra para a sua paixão, para a sua querida? Amada Amante. A música do rei Roberto Carlos foi uma das músicas mais lindas de todos os tempos. E você, Amada Amante, faz a vida num instante. E quando a mulher de Roberto Carlos, a Cleonice, faleceu, o rei tomou um baque em sua vida. E nunca mais foi o mesmo. Roberto Carlos e a música Amada Amante marcou a história da música brasileira. Marcou a história do rei da música brasileira. Talvez marcou a sua história também. Se inscreva no canal e aperte as notificações. Se inscreva no canal da Nicole Nicrite Sena. Porque ela precisa de você também. Corre lá! Nicole Nicrite Sena. Um canal que promete muito para você.